Pessoal, direto da Casa dos Campeões, vocês estão acompanhando minha preparação, viram o Mose fazendo uma infiltração no meu joelho, já viram o meu fisioterapeuta Alan Joseph trabalhando e manipulando o meu físico e hoje é dia de sessão no físio, vocês viram no vídeo que o Mose pediu para eu ir com mais frequência no Alan, eu pedi para o Alan gravar esse vídeo comigo, porque ele vai explicar o que está acontecendo no meu joelho e o que a gente espera até o final da competição que eu consiga manter. Fala, irmão. E aí? Como é que você está? Graças a Deus. Joia, explica para a galera o que está pegando. Você trouxe um joelho, irmão? Eu trouxe um joelho. Qual é o objetivo? Para as pessoas entenderem, porque uma coisa é você olhar a pele, olhar um cotovelo, uma coisa é você olhar a estrutura, como é que ela é como um todo. E essa é a ideia que eu trouxe para você. Foi uma surpresa, porque eu ia só te atender, mas aí eu vi seu vídeo e falei, pô, eu preciso agora mastigar para que você entenda de forma simples. O objetivo desse vídeo não é para ensinar fisioterapeuta, que fisioterapeuta já sabe o que é um problema inflamatório, e sim você que não tem entendimento nenhum, trazer aquela tranquilidade devido a uma condropatia, ou enfim, qualquer dor no joelho. Esse é um joelho. Esse aqui é um joelho. Então esse osso aqui é o fêmur, que é o osso da coxa. Essa aqui é a tíbia, que é o osso da canela. E a fíbula. Nós temos um osso, que ele é solto, que ele é revestido, o que estabiliza ele é o tendão, que é a nossa famosa patela. Quando a gente olha o joelho, claro que isso aqui não é um joelho de verdade, é tudo simbolizando. Eu vou tirar a patela aqui. O que acontece? Essas partes do nosso osso se chamam cóndilos. E aqui vem um tecido que é a cartilagem, que é onde nós estamos aí com essa degeneração. Então aqui existe cartilagem, tanto nessa parte mais lisinha, puxa no zoom aqui, você pode ver que aqui é meio enrugadinho e aqui é mais liso. É mais liso porque vem uma cartilagem revestindo. E na parte de dentro da patela também existe essa cartilagem. Aqui ele está fixo, mas quando a gente dobra o joelho, essa cartilagem faz com que exista um deslizamento sobre esse tecido aqui de dentro, que são os meniscos. Também muito comum ter lesão, mas mais para quem joga bola, enfim, faz exercício de salto, coisas do tipo. E o que é uma chondropatia? É uma degeneração da cartilagem. Que quando? Imagina que essa parte do tendão a gente chama de suprapatelar. E essa parte é a infrapatelar. Quando a gente tem aqui, o que pode favorecer? Nós temos uma sobrecarga de músculo. Então, vamos pensar no Cariani, um cara que já treina há muitos anos, é um corpo que já foi muito estimulado. Eu não sei no passado se o Cariani tinha o conceito, se ele fazia um trabalho preventivo. De jeito nenhum. Fora a consciência corporal no treino, muito ruim. Equipamentos daquela época também eram muito ruins. Hoje os equipamentos têm um conforto de biomecânica muito bom. Muito bom. Isso ajuda muito. Previne, faz com que você acione o grupo específico. E aí o que a gente tem que pensar? Olhando, vamos olhar aqui a perna do Cariani. Olhando o quadríceps aqui. Pode deixar a perna relaxada. Para vocês observarem um pouquinho melhor. Então, tudo isso de músculo. Fazer aqui o espelho. Vira esse tendão, que reveste a patela. Vira o tendão de baixo, se inserindo. Se vocês observarem, a gente tem como se fosse um calo na parte aqui da tíbia, que se chama tuberosidade da tíbia. Eu vou palpar aqui. A coxa do Cariani está relaxada. Se a gente palpa, ele está macio. Porque não tem tensão no tendão. Não precisa colocar força máxima, mas contrai a coxa. Pode manter. Já fica duro. Pode relaxar. Agora a gente vai palpar o tendão infrapatelar. Molinho. Contrai. Duro. Aí pode relaxar. Imagina o acúmulo de sobrecarga nesta musculatura devido ao treino. Faz com que exista uma pressão na patela. Que aí o dia a dia de movimento, a flex extensão, faz com que exista a degeneração desse tecido. Viu o vídeo de vocês no YouTube com o Muzi? E aí qual que vai ser a nossa estratégia hoje? Nós vamos começar, começar assim, né? A gente já está dando sequência nisto. Mas nós vamos começar agora a trabalhar ainda mais específico em cima sobre os dois quadríceps. Para quê? Para aliviarmos tensão. Para que exista menos sobrecarga na patela possível. Eu não posso... O meu objetivo, não só com o Cariani, mas com todo o paciente que investe o tempo no meu trabalho, é fazer a diferença na vida da pessoa. Então hoje eu estou cuidando do Cariani. Não tive a oportunidade de conhecê-lo no passado. Mas eu tenho que pensar daqui para frente. Já me pegou ferrado. Não é ferrado. Entendeu? É porque já tem histórico. É mais ou menos assim. Vamos mudar agora. Eu virei engenheiro. Você vê ali um prédio parado, embargado. Daí você vai dar sequência naquela obra. Cara, você não sabe o que fizeram. Então eu também tenho que preservar a integridade dele acima de qualquer coisa. Então eu posso afirmar com segurança que hoje a fisioterapia inteligente é a preventiva. É a preventiva. Não a corretiva, que é o que eu estou fazendo agora. É. O que acaba acontecendo muito no consultório, os pacientes vêm no meu consultório por causa de uma dor. A partir do momento que a gente trata, vira preventivo. Hoje, número, 82% é preventivo. Os pacientes vêm uma vez por... a cada 15, uma vez por mês, a cada dois meses. Cada um vem de acordo com a necessidade. Claro que no seu caso é uma atenção um pouco maior porque nós temos uma estratégia. E essa estratégia já está chegando ao fim. Que é agora a gente... Competição. Tem uma competição daqui a pouco tempo. Então o objetivo que a gente vai conduzir agora é sempre trabalhar em cima disso. E para só finalizar, eu não estou pensando em você hoje. Eu estou pensando na sua integridade daqui a 20 anos. Eu sempre penso em vocês lá na frente. Porque às vezes aqui, o que acontece muito no mundo do esporte, os treinadores, os clubes, enfim, independente de modalidade, eles ficam jogando droga na articulação daquele atleta para fazer com que ele treine, mas não estão nem aí com a integridade no futuro. Se ele vai andar ou não, estão nem aí. No passado era até pior, né? Era até pior. Eu lembro de ouvir histórias de jogador, do cara infiltrar, jogar anestésico e ir para o jogo. Ir para o jogo. No outro dia, dane-se. Mas é isso que acontece. Aí quando chegava perto do futebol, infiltração de anti-inflamatório, corticoide e jogo. É isso que acontece. E aí, qual que é a minha nossa estratégia? E esse é o que o Muzi comentou, que é o que faz a diferença. Trabalho multidisciplinar. Eu preciso do Muzi, eu preciso de o Nutri, eu preciso de o Educador Físico, eles precisam de mim e nós não podemos ter vaidade. A gente tem que, eu sei até onde eu posso. Você não viu o que o Muzi falou? O Muzi falou assim, eu aprendi com o Alan a fazer esse dia que eu mostro. Eu vi ele trabalhando. Olha a grandiosidade dele, ele falando. Ele falou assim, outra coisa, eu cheguei até aqui. Daqui para frente é o Alan. Isso é legal. Entende? É esse trabalho que a gente... Equipe multidisciplinar. Multidisciplinar sem ego. Porque às vezes quem faz tudo não faz nada, né? Exato. E a gente tem que... Então, vamos fazer a estratégia aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um trabalho superficial de ventosa. Só para a gente começar de uma forma diferente da ventosa. Que todo mundo vê. O carnet não vai ficar com um monte de ventosa na coxa. Nada disso. Vai ser um trabalho superficial de descolamento facial. Aí depois nós vamos migrar para um trabalho de massagem esportiva. Fazendo um trabalho em cima de cada ventre dos músculos. Pensando no alívio de tensão ali sobre a patela. E depois eu vou pegar alguns gatilhos da liberação miofacial para seguirmos com o nosso tratamento. Que nós já estamos fazendo também. Você mencionou no vídeo. Amanhã eu vou estar no Alan. Você acabou não conseguindo fazer a consulta comigo. Então a gente está aqui hoje fazendo a consulta de sexta. Eu não estive ontem lá, mas ele veio até aqui. Cara, que interessante. Comenta aí se vocês sabiam realmente como funcionava a estrutura de um joelho. E se vocês conseguirem entender. Eu além de tudo tenho uma tendiopatia aqui também. Mas a tendinite, o que acontece? O tendão, se vocês observarem, colocar no YouTube músculo. Vocês vão perceber que o músculo é rosinha. E aí ele tem uma camada mais esbranquiçada que é o tendão. Por que o tendão é esbranquiçado? Porque o tendão não tem muita vascularização. Então é muito comum uma musculatura muito sobrecarregada cair onde não tem muito sangue. Esse é o intuito da liberação miofascial. Esse é o intuito agora da amassade esportiva. É levar um sangue para aquele tecido. Para atuar em cima da recuperação. Para mim é uma honra, uma alegria receber o Alan Joseph. O maior fisioterapeuta do Brasil. Ele detesta que eu falo isso. Eu não sou eu que falo. Quem fala são todos os profissionais que também trabalham na área e que reconhecem. Recebi ele aqui na Casa dos Campeões. O corpo, para mim, eu vejo ele como uma máquina. Que é como um carro. Ele roda. Se você rodar muito com o carro, você vai ter que fazer revisão em tempo menor. Se você roda menos, uma revisão vai de acordo com a necessidade. Mas eu me vejo hoje como funilheiro da saúde. Porque eu tenho que trabalhar em cima da recuperação desse tecido. Você leva o corpo ao estresse, cria-se micolesão, fica acúmulo de toxina. E o que faz ser a lesão? É o excesso de acúmulo de toxina. Que é onde nós atuamos na prevenção. A gente trabalha em cima disso. Você treina micolesão. 48 horas de tempo de restauração de tecido. Mas, sempre fica um resquício. Você já viu no comercial da Oral-B? Ele mata 99% das bactérias. Não mata 100%. Porque sempre fica um ali. E aí, esse 1 é onde eu atuo. Ainda tem um detalhe. Tem um detalhe. O Alan, ele é um estudioso das funções de nossos órgãos. E no reflexo que os nossos órgãos têm na nossa musculatura, nas nossas articulações, nos nossos tendões. E ele explica que um mau funcionamento ou uma intoxicação do fígado, que isso é muito comum entre atletas de fisiculturismo, por exemplo, pode refletir diretamente em membros, articulações e músculos. Loucura. Mas é real. É real. Não é real? É real. E assim, quando a gente pensa em uma sobrecarga hepática, em especial, nós chamamos de cadeia lesional. Então, uma sobrecarga de fígado pode jogar, direcionar e irradiar para pescoço, ombro, por questões de inervação. Isso é uma cadeia lesional ascendente. Eu vou falar numa descendente, que é algo que vai bater na sua cabeça até. Coincidentemente, uma sobrecarga no fígado pode gerar dor no joelho direito. Tá vendo? Por quê? Quando existe um fator hormonal, o fígado aumenta o seu volume, ele gera uma alteração funcional. Como ele fica um pouquinho maior, quem está abaixo do fígado é o rim direito. E aí, todo o gesto de movimento é pouco, não é muito, ele não rebaixa muito. É quase nada, mas o necessário para irritar aquele tecido. E aí, imagina o fígado um pouquinho maior, ele mais pesado, encostando no fígado, no rim direito. Quem está abaixo do rim direito, existe um músculo que se chama psoas, que é um músculo da lombar, que ele conecta o quadril. O psoas, olhem aqui a perna do Cariani, traz seu joelho na minha mão. Flexão de quadril. É o músculo psoas que faz esse gesto de movimento, pode relaxar. E aí, o que acontece? Essa cadeia lesional descendente, fígado um pouco maior, sobrecarregando um pouco o rim direito. O rim direito, sobrecarregando um pouco o músculo psoas, você gera uma mudança de biomecânica do quadril. Que, consequentemente, cai no joelho por ser uma articulação que não tem mais... Ele só tem um eixo de movimento que é flexo e extensão. Então, por você mudar uma cadeia... É uma mudança de biomecânica, isso é fisiológico. Você gera uma sobrecarga, isso muda a função de tecido e cai numa estrutura que ela não sabe se adaptar além da flexo e extensão. Então, quando chega o paciente no meu consultório, com sobrepeso, eu estou dando o joelho, eu já penso, fígado. Claro, Deus não me deu o dom de botar a mão, tirar a estetose hepática e jogar fora. Eu não consigo fazer isso. Mas, eu consigo melhorar a função daquele tecido. E, consequentemente, vai demandar os hábitos. No seu caso, no caso dos fisicoturistas, eu vou sempre apagando fogo. Porque ele está durante a preparação, não tem como o cara fazer isso. E um alerta para ele. Um alerta para ele. E o que é o mais legal, que depois da competição do Cariani, que como está sendo o nosso primeiro contato, a primeira oportunidade que estou podendo mostrar o meu trabalho com ele, no final da competição, eu quero ver com o Cariani os exames dele. Porque, normalmente, existem pequenas alterações. Vou fazer o exame na outra semana. Vamos ver agora, depois de eu estar acompanhando o seu trabalho, se vai ter muito pico de alteração. É aí que você vai se assustar o quanto o meu trabalho soma. Que é quando eu vou trabalhar nas vísceras. Eu não fico palpando as vísceras aleatoriamente. Tudo tem um porquê. E esse porquê você vai notar no final. Eu nunca me senti tão bem, irmão. Eu não duvido. Eu nunca me senti tão bem, é sério. Eu não duvido. Eu fico feliz, cara. Na preparação que eu tive no Campeonato Brasileiro em 2017, eu fui campeão brasileiro e eu recebi uma vaga para o Sul-Americano. Eu comprei a minha passagem para a Argentina. Eu estava tudo certo para ir. Literalmente faltando 14 dias, duas semanas. Como se fosse agora, eu tive que abandonar a competição, a mando do meu finado médico Manzini, porque eu estava com uma alteração no pâncreas severa. Que interessante. E aí cai no que eu vivo. A gente não vê os órgãos. E eu sempre, quando eu vou tratar um paciente, seja um fisiculturista ou um paciente comum, eu sempre penso na função visceral. Você não vê. E aí, às vezes, a conta, quando ele começa a trazer sinais, a conta já é grande. Porque às vezes você começa com uma dor nas costas, puta, a lomba já foi meu treino de terra, de costas, sei lá. Não. Às vezes é um rin dando um sinal, às vezes é um pâncreas dando um sinal. E é nisso que a gente tem que se atentar. A gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar. Aqui na perna, vou trabalhar. Eu já, enquanto estávamos conversando, eu já espalhei um pouco do creme. E aí, eu vou trabalhar com a ventosa, de forma muito sutil. Meu objetivo aqui é só fazer um descolamento facial. Então, aqui eu vou lapidando vasto medial. Trabalho um reto femoral. É bem superficial. Meu objetivo aqui não é... Ainda não estamos na fase final da preparação. Então, aqui é só para a gente trabalhar em cima da restauração e alívio de tensão. Se vocês observarem, tem um pouquinho de sucção. E eu vou só deslizando. O creme me ajuda para estimular um pouco essa fáscia. Não é uma coisa dolorida, né? Talvez dê um pouquinho de aflição só, mas nada dolorido. Não é uma coisa de cosca. A gente tem que... Você sente algo descolando. Isso você sente. Eu consigo sentir. A gente tem que quebrar um pouco o conceito de achar que vocês são fisiculturistas. A gente tem que bater, agredir. Não é isso, tá? Um tecido desse aqui, ele já está no limite. Apertar muito, você pode colocar em risco a integridade de um atleta. E o Cariani está comigo. Nós estamos aí há quantos meses já fazendo trabalho? Ah, tem dois meses no mínimo. Quantas vezes você sentiu dor? Quantas vezes eu te agredi? Não precisa. Não precisa. Já fiz aqui um trabalho superficial. Vocês podem perceber que está vermelho. Isso aqui já mostra sangue no tecido. E agora eu vou trabalhar manualmente em cima da massagem esportiva. Aqui eu vou trabalhar em cima do reto femoral. É um trabalho que vou bater na tecla de novo. Aqui o nosso objetivo é só regenerar a máquina. É fazer com que o trabalho do muse mais. O que eu vou fazer some na reparação do tecido. Tanto tendinoso quanto cartilaginoso. Eu vejo, às vezes, algumas postagens de alguns fisioterapeutas dizendo que a massagem aprofunda o corte dos músculos. E eu sempre tentei entender como é que isso é possível uma vez que eu acreditava que a corte dos músculos vem com o afinamento do interstício, que é a camada entre a pele e o músculo, retirando retenção de água e gordura. É possível, através de uma massagem ou de uma miofacial, você aumentar a profundidade de corte de uma musculatura? Isso é algo que é muito polêmico. Tem muitos profissionais que vendem isso. Tem muita gente que é meu consultório e fala eu quero fazer aquela massagem que corta o músculo. Para mim não existe. Sendo muito sincero, não existe. O que existe em um atleta de fisiculturismo fase final, que nós vamos entrar nela. A gente já começou ele, inclusive. É, mas na última semana. Na última semana de competição, pelo menos uns quatro dias antes de você subir no palco, eu vou fazer um trabalho muito parecido com o que eu estou fazendo hoje, onde eu faço um descolamento superficial. Que aí, a soma do seu... Eu vou falar aqui de forma leiga, mas o seu carb up, sei lá, onde você entra... A soma da sua estratégia de finalização. Não, mas vocês entram com... Vocês murcham... Entram com o carb up depois. Com o carb up depois. Nessa hora do carb up, o trabalho que eu faço superficial faz com que o músculo fique um pouco mais evidente. Mas isso é na fase final. Não dá para fazer isso agora e você não tem como. Por mais que você tenha o corpo pronto, mas ele ainda não está no seu limite. É no limite que a gente consegue fazer... O que você consiga através dessa massagem é drenar um pouco líquido para o sistema linfático, né? E aí você acaba eliminando urina, fezes e tudo mais. Mas quando a gente faz esse trabalho de descolamento, que a gente vai trabalhar isso junto com toda a preparação, toda a questão nutricional que você vai ter, faz com que o músculo fique mais descolado. E consequentemente ele fica mais aderido e você vê a linha maior. Mas não tem como fazer uma massagem para cortar aqui. Não tem como isso. Mas tem muita gente que vende isso. Fala, pô, faço dieta, me mata para uma massagem me levar ao crédito? Não tem como. Não tem como. O que tem como é atuarmos em cima da regeneração. Isso a gente tem como. Mas em cima de corte, essas coisas, num momento assim é... É difícil. Para mim é muito difícil. Não existe. Eu não me permito fazer isso com uma pessoa que está investindo tempo no meu consultório e peço para a pessoa falar, isso eu não faço. Eu nem deixo ir no meu consultório. Não faz sentido. Olha como aí está mais tenso, irmão. Interessante, né? Aqui eu estou trabalhando, eu vou contornando, eu estou trabalhando aqui todo o contorno do vasto medial. Eu venho aqui e vou trabalhando no formato da gota, né? Agora eu venho, aí o que acontece? Por que que se chama quadríceps, né? Nós temos o vasto medial, reto femoral, vasto lateral. Se eu retiro o reto, por debaixo dele existe o vasto intermédio. Agora que eu já trabalhei a regeneração, fiz um trabalho de soltura em cima do reto femoral, eu vou acessar o vasto intermédio. Só que para isso tem que fazer um pouquinho mais de pressão. Mas não é nenhuma pressão que o cariano e vasto venha sentir dor. Ela é super tranquila, mas a minha pressão agora tem que ser um pouquinho maior. Porque agora o meu objetivo é trabalhar em cima do vasto intermédio. Só que eu não posso esquecer que essa pressão que eu estou fazendo agride também o reto femoral. Então a gente tem que saber dosar essa pressão, porque senão eu posso colocar em risco a sobrecarga do reto. E aí vai continuar na tendinopatia suprapatelar. Agora que eu já estou no vasto lateral, vou aproveitar aqui na lateral e vou trabalhar já um músculo que eu vi o Muzi fazendo no vídeo, que eu gostei muito. O Muzi fez a minha segunda turma de liberação miofacial. Ele falou. Fez a minha segunda turma. Muito legal, cara. Muito legal, né? O Muzi é muito estudioso, cara. Sabe o que eu acho legal? Um cara do tamanho dele, com o peso profissional que ele tem, ele não precisaria querer fazer meu curso. Ele precisaria, irmão. E o legal é isso. É ele reconhecer isso. E isso é o mais legal. Ele sair da caixinha e falar assim, peraí, se eu quero entender algo que é da área de fisioterapia, eu vou procurar um fisioterapeuta. Claro. Muito fera, velho. O Muzi é muito foda. É muito foda. Mas o que eu quero dizer é assim, no inconsciente, o cara pode pensar, eu sou o Muzi, eu já estou, né? Mas não. O cara tem a sensibilidade, fala, pô, eu preciso, eu quero aprender um pouco mais. E direto vem a indicação do Muzi. Direto. Os pacientes falam, pô, o Muzi apertou dois, três pontos, sua dor melhor, ele falou, vai nesse cara aqui, que ele que domina o negócio. É mó legal, cara. Aqui, nós já vamos trabalhar, se vocês observarem, aqui existe uma membrana. Isso aqui é o tensor da fascia lata. É um músculo pequeno que tem aqui em cima, que é o tensor. E aqui é a banda ilio-tibial, que ele se insere muito próximo aqui, ele vem aqui para a tíbia. Então eu vou fazer um trabalho de soltura sobre a banda ilio-tibial. Serão alguns traços, minha pressão é no polegar, e meu objetivo aqui é aliviar tensão. Mais ou menos, para vocês terem uma noção, em homem é mais acessível. Vocês vão perceber que existe uma bolinha aqui no nosso quadril. Existe uma bolinha aqui, que é o trocânter maior do fêmur. Vamos a mais ou menos nessa direção, tá? Faço minha pressão e venho deslizando até a bolinha do osso. Sim, mulher é um pouquinho mais difícil, porque a mulher tem uma gordurinha ali, mas dá para direcionar também. Muito desconfortável? Nada. Assim, você percebe que você está sofrendo um processo de liberação miofacial, mas você observa que não é algo que gera trauma. Eu sinto a musculatura e a fáscia sendo liberada, mas não é algo que gera trauma. Então, vou dizer assim, não é algo xoxo, não é uma massagem. Eu percebo que é um procedimento fisioterapêutico, mas não é traumático. Entende? Total. Algo que a gente também não pode esquecer, pensando sobre o joelho, é a diferença de força entre os músculos, da parte anterior e posterior. Então, quando a gente pensa em músculos agonistas e antagonistas, para vocês observarem, contraio meu bíceps, meu tríceps está relaxado. Eu contraio meu tríceps, meu bíceps está relaxado. E o que acontece? Às vezes nós temos desequilíbrio sobre esses músculos, que também pode favorecer em sobrecarga pateleira, que é muito comum. Então, se vocês observarem a atleta de futebol, eles normalmente têm lesão muscular aonde? No posterior. Porque é o músculo mais chato de trabalhar, é muito mais fácil fazer uma extensora e uma flexora. Então, as pessoas sempre dão migué nos treinos de posterior. E o músculo do posterior é o músculo da desaceleração. Por isso que quando eles estão desacelerando, pau, eles sentem as pancadas, o tiro, né? E na musculação também. Então, às vezes o desequilíbrio que pode acontecer, pode favorecer ali na... Geralmente, uma pessoa que pratica musculação, não um atleta, uma pessoa que pratica musculação, ela faz quatro exercícios para a parte frontal da coxa, para o quadríceps, e um para a parte posterior. É muito comum. É raríssimo, raríssimo você encontrar uma pessoa que pratica musculação que tenha equilíbrio entre posterior de coxa e quadríceps. Geralmente, o posterior de coxa é muito tímido em relação ao quadríceps. Tá. Eu, particularmente, vejo apenas atletas de fisiculturismo dando ênfase no posterior de coxa, realizando quatro, cinco exercícios para posterior de coxa e glúteo. Geralmente, as pessoas que praticam musculação têm um glúteo, os homens, principalmente. As mulheres, elas treinam mais. Mas os homens têm um glúteo pobre, um posterior de coxa humilde e um quadríceps mais avantajado em relação ao posterior de coxa. Muito comum. Isso é o que mais acontece. E aí, você pode ter esse desequilíbrio e você pode vir a ter problema no joelho, então? Completamente pelo desequilíbrio de força. Os músculos trabalham em função da estabilidade da estrutura. E quando você tem um músculo sendo mais acionado que o outro, gera compensação. E aí, a gente tem que trabalhar nesse fator. E uma outra tecla que eu bato bastante é a unilateralidade. Não existe. Por que eu falo isso? Porque eu tive a oportunidade de ser atleta. E existe um lugar lá em São Paulo que se chama Núcleo de Alto Rendimento, NAR. E lá você faz T. É, só entra lá no atleta olímpico. E eu tive a oportunidade porque eu estava no pré-olímpico. E existe uma plataforma que você entra nela, é um peso, é num smith, é um peso que ninguém consegue tirar. Pra quê? Pra você fazer a força e a força que você gera nos pés mostra na plataforma o quanto de força você joga. Então, o que é interessante? Não existe uma pessoa que consiga fazer no supino barra. 50 a 50. Não tem como. É 51, 49. 60, 40. A gente tem lá dominante. E eu bato nessa teleca da unilateralidade pra equilibrar. Você até pode fazer... O Júlio também bate. O Júlio fala. No mínimo, um exercício unilateral por grupamento muscular toda vez que treinar. No mínimo. Extremamente importante. Você vai preservar a integridade daquela pessoa. Por isso que a gente bate nisso. Você fazendo com que o músculo desenvolva da forma equilibrada, você preserva a integridade. Tem muita gente que chega no meu consultório e fala, cara, pô, eu tenho escoliose. Às vezes não é escoliose. A pessoa tem um lado mais forte que o outro. Que olhando, ele está com um aspecto torto, mas é que um peitoral está mais forte que o outro. Ou o cara chega no meu consultório e fala, pô, eu tenho hipercifose. O cara tem os ombros pra frente. Às vezes não. É que o peito é muito mais forte que as costas. Porque quando a gente fala em treino, às vezes o cara tem... Vamos pensar em treino. Às vezes eu vou treinar quatro de peito e quatro de costas. Está errado. A gente tem que fazer no mínimo cinco, seis de costas pra quatro de peito. Porque olha o tamanho do peito. Olha o tamanho das costas. Eu não treino peito e abdômen. Não é classificado peito e abdômen como dorsal e costas. É tudo uma coisa só. Então a gente tem que pensar nisso. Porque isso faz uma diferença. Na postura, no equilíbrio. Aí não tem que ficar ali batendo o que eu fujo, né? De dez sessões, essas coisas. Vai pra musculação, unilateral, equilibre forças. E volta aqui sem dor. É a melhor coisa. Fala aí. Pensando aqui no quadril. Eu vou orientar vocês. Isso aqui está dentro da minha comunidade. Mas eu vou orientar vocês aqui como localizarmos o músculo pisoas. Tomar só cuidado em mulher por causa da localização dos ovários. Se você não souber e não tiver sensibilidade na mão você vai achar um nódulo. Pô, tem um nódulo. Vai ficar apertando às vezes o ovário. Mas nós temos o umbigo. E nós localizamos aqui a pontinha do osso. A entradinha, né? Que é a cristilíaca ântero superior. Desse ponto a esse o meio como se fosse uma letra E, né? Onde está meu polegar. Aqui eu tenho feixes do músculo pisoas. Esse músculo ele sai das vértebras da lombar e se insere no fêmur. A função dele é que eu mostrei pra vocês. É o Cariani levantar o joelho. O que a gente não pode esquecer? Quando eu faço a palpação do músculo pisoas ele não é um músculo tão acessível quanto o quadríceps. Aqui eu estou palpando eu estou no quadríceps. Aqui eu estou palpando eu tenho intestino delgado. eu tenho alguns órgãos. Eu consigo é que eu vivo isso 15 anos. Então eu tenho sensibilidade manual eu consigo localizar. Mas se você quiser putz, será que eu estou palpando pisoas? Você pode pedir pra pessoa você apoia seu braço sobre bem pouquinho você pede pra pessoa fazer força um pouquinho com o joelho pra cima. Força um pouquinho com o joelho pra cima. O músculo sobe aqui na mão. Então pra facilitar a localização você sente a contração dele. Então o que que acontece? Aí você vai estar no músculo pisoas. E aí vem aquele outro ponto que é extremamente importante. Pensando no pisoas uma sobrecarga dele pode gerar uma lombalgia. E quem garante que você tenha uma lombalgia? Quem garante que não é uma sobrecarga do pisoas? Que normalmente as pessoas vão achar que só porque dói as costas o problema está lá atrás. E não. É por isso que eu coloco no meu Instagram eu não trato a dor eu investigo a causa. Nem sempre dói o problema. E a gente tem que olhar o corpo é uma atmosfera incrível. Super inteligente 100% adaptável. E a gente tem que se conectar com a pessoa. Então toda vez que eu vou atender o cariano eu me conecto no ritmo de vida dele no treino dele eu preciso entender o todo pra quê? Pra que eu restaure aquele tecido e também não coloque em risco pro treino de hoje ou de amanhã. Trabalhar com vocês é muito difícil. Porque além de vocês serem um atleta que vocês deixam o corpo num nível de massa de tônus muito maior que o normal vocês estão sempre no limite, cara. Sempre. Sempre no limite. Você não entra no CT mais ou menos. Ou você faz o seu melhor pra arrebentar. Justo. Então o risco de lesão maior o risco de comprometimento de uma articulação o risco que você tem de uma inflamação de algum órgão alguma coisa sempre é mais iminente do que de uma pessoa comum. Completamente. Completamente. e ainda mais que vocês já vêm com alimentação saudável boa hidratação mesmo com toda essa base dormindo bem coloquem em risco porque vocês estão no limite. Algo que eu vou fazer que também é extremamente importante o joelho direito e isso vai até acontecer num vídeo lá no meu consultório que o Cariano tinha sentido posterior então eu preciso reequilibrar mais ainda às vezes na palpação lá do seu lado esquerdo às vezes é mais dolorido que o direito porque você está hiperestimulando ele. Agora eu vou trabalhar com o conceito que eu tenho de liberação miofascial em cima do músculo tensor da face à lata às vezes ele pode ser um pouquinho dolorido às vezes eu fazendo a palpação aqui o paciente me relata uma dor lá na canela quem garante que às vezes é aquela canelite que falaram né aqui eu estou em cima do tensor e depois eu venho um pouquinho mais lateral em cima do glúteo médio outro músculo extremamente importante também muito solicitado porque sobrecarga desses músculos podem influenciar na biomecânica do quadril e consequentemente repercutir tanto para baixo quanto para cima todo o paciente chega para mim com dor no ombro eu mexo no quadril ombro? ombro toda dor no ombro tem relação no quadril por causa do grande dorsal ele sai da lombar e se insere no húmero é interessante a unidade é interessante como se comunica e se ligam as coisas por um tecido que se chama fácil ela reveste o nosso corpo inteiro entende? vamos falando do joelho esquerdo você mencionou que os dois doem eu já sei mas intensidade muito mais tranquilo muito algo que é mas olha que interessante talvez eu esteja compensando eu estou sentindo muito mais a liberação aqui do que do outro lado olha parece que está mais tenso está bem mais tenso principalmente mais próximo do seu vasto lateral aqui olha olha que diferente bem diferente e aí vem no acúmulo às vezes do treino anterior quando você parou às vezes você hipersolicitou muito o lado esquerdo para proteger mais o mancar eu descobri algo eu fiz um exame eu descobri que eu tenho seis milímetros de encurtamento na perna esquerda eu não vejo tanto problema não? será que eu não posso estar compensando nos treinos de carga? pode estar utilizando uma carga maior na perna direita do que a esquerda pelo encurtamento? por isso que é unilateralidade eficaz é exato mais um motivo é mais um motivo para isso eu tenho perna curta esquerda e eu e aí a minha mas existe a perna curta verdadeira a minha porque o que a gente tem que pensar quem garante que quando você fez o teste você não estava adaptado protegendo uma dor e o corpo gera uma alteração que às vezes existe a verdadeira e a falsa perna curta e a gente tem que pensar isso a gente consegue a condição que eu estou agora tudo é duvidoso tudo é duvidoso eu vou mostrar para vocês até para vocês terem em casa alguém vai ter que ajudá-los para você saber de identificar tá façamos de conta que o cariani tem uma verdadeira perna curta vocês vão saber identificar se é o fêmur que é curto ou se é a tíbia quer que eu ensinei eles? claro você acha que eles merecem? totalmente merecem então eu vou ensiná-los é legal é legal porque é um teste super simples é só avaliação é só uma observação e aí você vai conseguir identificar se o seu fêmur que é maior ou a sua tíbia vai ser interessante se você quiser fazer um vídeo legal próximo da nossa competição a galera vai se assustar com o que a gente vai fazer vai refinar ainda mais o rolinho de liberação miofascial eu gosto bastante dele tanto dos rolinhos que você põe no chão e você fica passando o corpo sobre ou aqueles parece uns espaguetes o negócio de amassar macarrão sabe? se a gente for pensar em resposta fisiológica quando você faz trabalho não é com uma pressão para ser tão dolorida é mais para você criar algumas micro lesões superficiais e fazer com que aquele tecido muscular tenha mais sangue é mais um preparatório sabe? é dessa forma que eu penso que seria extremamente valioso fazermos que é como você faz o exercício do MDT de extensão seria um investimento de nem 5 minutos do seu tempo para trabalharmos em cima daquele grupo muscular que você vai trabalhar vou mostrar para vocês a questão do comprimento para facilitar então a pessoa ficaria com os joelhos dobrados e aí o que a gente consegue avaliar? tenta vir neste ângulo aqui comigo os pés alinhados a gente tem como referência as bolinhas aqui que são os maléolos eles estão alinhados deixo a perna próxima e aqui eu consigo avaliar pela tuberosidade da tíbia o comprimento o que a gente está o que eu percebo daqui bem desse lado de cá para você ter uma noção tenta vir bem de lado aqui assim observem essa parte óssea dessa aparentemente essa perna aqui está menor que essa que está mais evidente não está? aí o que a gente tem que raciocinar? podem ser possibilidades eu não posso vir e afirmar ah Cariani você realmente tem uma perna maior por quê? quem garante que ele não tem um glúteo direito um pouco mais forte que o esquerdo que agora que ele está com a descarga de peso ali um pouquinho de peso um pouquinho de força de fibra a mais gera um pequeno desequilíbrio que vai ter uma resposta direta mas aqui a gente consegue tanto acompanhar o comprimento facilita bem agora eu vou voltar para o trabalho de pressão visceral isso aqui é uma técnica extremamente valiosa para mim onde eu vou trabalhando e reequilibrando um pouquinho a pressão dos órgãos isso para a estética do físico é muito bom é muito bom porque evita dilatação abdominal ajuda bastante reduzir linha de cintura sim porque se a gente for pensar nos órgãos eles estão dentro de uma cavidade que existe uma pressão funcional entre elas e quando a gente faz essa técnica aqui ajuda muito a questão de eu vou fazer na palpação você sente às vezes o intestino você sente se movimentando é é como se estivesse se reacomodando ali sim é só reequilibrando um pouco a pressão dobra os joelhos por gentileza vamos aproveitar aqui os braços para baixo eu vou só trabalhar agora o diafragma que é o músculo que acaba sendo muito sobrecarregado devido questões hepáticas e aí vem o diafragma sendo o vilão de problema por irradiação em cervical e ombro o nervo que na erva ele é o frêmico e esse nervo acaba ele se origina na cervical na terceira quarta e quinta vértebra do pescoço então às vezes uma sobrecarga gástrica um refluxo uma hernia de hiato coisa assim pode ter uma repercussão e uma esteatose hepática ou sobrecarga do fígado devido a questão hormonal ou álcool enfim vários fatores podem ser o vilão ali de cervical e ombro também por hoje eu vou trabalhar a parte anterior de propósito eu não vou estimular a parte posterior que vai ser uma estratégia de tratamento então quando a gente na sexta-feira então estamos encerrados por hoje estamos encerrados por hoje pessoal isso é uma aula pra vocês qual a minha sugestão retorna o vídeo no início assista novamente entenda um pouco do corpo humano porque esse tipo de conhecimento te permite evoluir no esporte bom obrigado mais um passo seguimos gratidão pela confiança sigam alan josef no instagram tá aí novamente o instagram dele sigam ele sempre tem lá muita informação de conteúdo pra vocês ele tem outras opções pra vocês de acessarem conhecimento através de outros trabalhos digitais que ele faz tá tudo no instagram dele lá vou deixar aqui também na descrição do vídeo vai lá segue aprendam com os melhores